5 tipos de ex-namorados O que tá cagando Vamos ser bem sinceros né gente, o cara que está cagando após o término de um relacionamento Provavelmente foi o cara que deu o pé na bunda e provavelmente já tinha outra envolvida nessa história né Porque é tipo assim, se o cara não tá nem aí pra nada Aquele que achou que tava cagando Esse cara que ele achou que ele tava cagando pro término do relacionamento E aí basta a ex dele aparecer com outro cara qualquer, que as vezes é só um amigo Aí é que esse cara percebe que ele não apenas não estava cagando para o término Como ele vai virar o próximo item que vai chegar aqui agora O que não larga o osso É aquele tipo de cara que fica stalkeando, sabe? Que as vezes inventa desculpas de que tava bêbado e aí mandou uma mensagem Que de repente a menina tá num bar ou numa balada e o cara aparece lá do nada Ou então fica passando na porta da casa dela como se nada tivesse acontecendo Só pra ficar de olho no que ela tá fazendo, se ela tá em casa, se a janela tá aberta ou não Fica dando desculpa e arranjando motivo só pra encontrar a pessoa em algum lugar E o primeiro sinal de que você é esse tipo de ex-namorado é o item que vem a seguir O vingativo Esse tipo geralmente é aquele tipo que também vai pedir os presentes que deu pra ex-namorada de volta Gente, que tipo de idiota pede presente de volta? Você é retardado, meu amigo? Se você deu, tá dado Deixa lá a porra do presente com a pessoa e ela faz o que ela quiser com a porra do presente Doa, queima, enfia no p*** O cara que faz isso, ele faz isso na tentativa de magoar a ex-namorada, sabe? Tipo, não, tudo que eu já fiz o sinal do que era da nossa história, você vai me devolver E esse tipo de cara também é aquele tipo que vai tentar ficar com as melhores amigas da ex Só pra magoar ela achando que ninguém tá percebendo que tudo que o cara tá tentando fazer É chamar a atenção da menina Não se iluda, todo mundo tá sabendo que você tá fazendo toda essa merda só pra chamar a atenção dela Só pra ver ela de novo Trouxa E o menos comum, o de boas É o menos comum, né gente, que se trata apenas daquele cara que conseguiu compreender que aquela realmente era a hora de terminar Aquilo já tinha ido até onde deveria ir E pronto, e acabou, e a vida segue e compreende que aquela pessoa teve momentos importantes na vida dele E que continua tendo carinho e afeição e até seria amigo da menina se o atual namorado dela não fosse um cuzão do caralho ciumento da porra Ou se, sei lá, ela não tivesse guardado mágoa pra caralho dele Meu sonho de princesa seria que todas as pessoas do universo fossem assim Infelizmente não é isso que acontece Música 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 Música